No vídeo de hoje eu quero tratar algo de especial relevância pra você, que de uma certa maneira até acredita nessas coisas, né? Poder mental, poder do subconsciente, ai Cris, a gente tem que pensar positivamente. Pois é, a gente tem que pensar positivamente, mas as coisas na sua vida ainda não acontecem exatamente como você queria. Por que será, hein? Por que será? Você já assistiu um vídeo aí do YouTube, do Cris Almeida, falando que a gente tem que pensar nas coisas, já estudei sobre isso, sei lá, já assistiu o filme Segredo, já vi de física quântica e tudo mais, mas as coisas, Cris, parece que comigo não acontece. E aí você começa a encontrar os culpados por isso, né? Você começa, ah, eu acho que eu não tenho sorte na vida, ou sei lá, acho que deve ser karma, alguma coisa que eu tô trazendo, é karma que eu vou te explicar o que que tá acontecendo na sua vida. Olha, o que possivelmente acontece com você e com a maioria das pessoas que pensam, assim, nesses aspectos relacionados com o poder da mente, poder do subconsciente, mas não conseguem materializar uma vida próspera, uma vida bem sucedida, fazer com que as coisas comecem a girar de uma forma favorável, é porque, embora você até já leu, já assistiu, já viu alguma coisa a respeito, você não está praticando aquilo que possivelmente você já sabe. Vou repetir essa porque isso é importante, anote aí, não estou praticando aquilo que eu já sei. Porque nós já aprendemos, e aqui nós temos vários vídeos onde eu comento isso a respeito, sobre o poder de seus pensamentos. Aquilo que você pensa, começa a se tornar a sua realidade, porque os seus pensamentos geram ou criam a sua vibração básica. Então, a partir daquilo que você está vibrando, você começa a atrair para a sua vida uma realidade condizente. E embora você já tenha estudado sobre isso, já tenha visto coisas a esse respeito, o que você faz? Chega à noite em casa, depois do trabalho, aí liga no jornal. Aí no jornal é guerra, não sei aonde, violência, não sei o que, assassinato, não sei quem. Aí terminou o jornal, vou assistir a novela. Aí na novela, um que vai trair o outro, o outro que está traindo não sei quem, é traição para cá, traição para lá, é roubalheira, é o rico, malvadão, que está judiando do pobre, que é o tadinho. Aí terminou a novela, você vai assistir um filme. Aí o filme é tiroteio, é assassinato, é morte, é guerra, é isso, é aquilo. E aí depois você falar para mim que acredita no poder da mente? Olha, vou dizer uma coisa, desculpe o palavreado, eu nem gosto de usar palavreados chulos aqui nos vídeos, mas se a sua vida está uma merda, é porque você está consumindo merda o tempo todo. Essa que é a verdade, desculpe dizer assim. Se você quer transformar os seus pensamentos, não pode ser puro e simplesmente, ah, então a gente tem que pensar positivo, Cris, a ideia é pensar positivo, mas você continua alimentando a sua cabeça com lixo, 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 lixo. Pô, cara, quando é que você vai se tocar que a sua realidade está sendo uma consequência das coisas que você permite habitarem a sua cabeça, os seus pensamentos. Aí, Cris, é meio demais, então eu vou ficar sendo chato? É melhor ser chato e bem-sucedido do que ser o bacanão, amigo de todos, o que faz as vontades de todo mundo e continuar, né? Continuar desse jeito aí que você sabe que estão as coisas. É preciso fazer uma escolha. A escolha, por exemplo, de você disciplinarmente, vou repetir essa palavra, hein? Disciplinarmente, reservar parte do seu dia para buscar conhecimento, porque é o conhecimento que vai transformar a sua vida. Somente o conhecimento pode tirar você de um nível e colocar você num nível mais elevado. Aí, Cris, é meio demais, eu não gosto de ler, sei lá, não fui acostumado. Não estou falando de ler, quer dizer, eu gosto muito de ler, eu praticamente leio todos os dias. Mas se você não gosta de ler, existem outras formas de buscar conhecimento. Seja pela leitura, assistir um curso, um vídeo como esse, um áudio que você baixa, uma reprogramação mental. Não importa a fonte, porque conhecimento é conhecimento. O importante, por exemplo, da leitura, por que a leitura é importante? Porque a leitura traz para você conhecimento, mas você pode buscar conhecimento de outras formas. Vídeos, por exemplo, cursos na Unidarma, por exemplo, nós temos lá centenas de vídeos, de aulas. De áudio aulas também, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento. Ora, do que é que eu estou falando então? Você precisa começar a priorizar o que é que vai entrar na sua cabeça. Imagine você, você entra na sua cozinha para preparar uma comida, e você não vai colocando qualquer coisa na panela. Deixa eu pegar o sabão em pó aqui, vou colocar na panela, vou colocar esse aqui veneno de rato, vou colocar na panela, só se você quiser se matar. Se você vai preparar uma comida, você vai selecionar os melhores ingredientes. Não é verdade? Os melhores ingredientes que você tem disponíveis para fazer a sua comida e alimentar o seu corpo. Por que que com a cabeça você fica colocando veneno de rato, você fica colocando ideias malucas, morte, assassinato, guerra, inflação, tragédia, traição e todas essas porcarias, que não só a mídia da televisão, da internet também fica oferecendo para você. E tem gente que gosta, né? Pega o prato de comida, aí liga lá a televisão e vai assistir a novela. E fica, come aqui e come aqui com a cabeça. Então, meu amigo, não adianta. Não tem reclamação, não tem choro, não tem mimimi. A sua vida é um produto daquilo que você está armazenando na sua cabeça. As pessoas que ignoram isso, sinto muito, paciência, vão continuar se arrastando, se lamentando, choramingando, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no diabo, colocando a culpa na má sorte, colocando a culpa no governo, colocando a culpa na formação que não teve, colocando a culpa na idade, colocando a culpa não sei em quem. E são muito hábeis, hein? São muito hábeis para justificar os seus fracassos. Mas são completamente inaptas para tomar uma atitude e mudar a direção de seus pensamentos, que, desculpe, é o que você tem que fazer. Como eu falei, às vezes você tem que ser o chato. Ah, não vou assistir isso, não vou e pronto, acabou. Não vou permitir colocar esse lixo na minha cabeça. Eu vou atrás de conteúdo de qualidade. Então, boa formação, bons conhecimentos, e também boa arte, boa música, boa literatura, boa cultura, porque a sua vida é uma reprodução do que você carrega na sua cabeça. Nunca se esqueça disso. Isso entenda definitivamente que o que você está vivendo hoje é uma consequência do que você está primeiro construindo aqui na sua cabeça.